Bom dia, irmãos. Hoje é dia 26 de março de 2023. Bem-vindos à EBD online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 12 com o título Adoradores em Comunhão com Deus e os Homens. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada por esta oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Fica conosco, instrui-nos para que a Tua Palavra seja aplicada em nossos corações. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje é baseada no livro de Deuteronômio. Ela vai dos capítulos 14 ao capítulo 26. O livro de Deuteronômio, ele registra o que chamamos de a segunda lei. No grego significa Deutero, significa a segunda, e Nomos, significa a lei. Então, Deuteronômio pode ser traduzido como uma segunda lei. Mas, na verdade, não é uma segunda lei e nem uma lei nova. Ela é a repetição de tudo o que já foi feito anteriormente ao povo de Deus. E falando em Deuteronômio, nós podemos lembrar que Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, ou seja, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia. Vamos relembrar? O primeiro é Gênesis, que fala da origem à criação. O segundo livro, Êxodo, que é libertação, que é a saída do povo da escravidão do Egito. O terceiro livro é Levítico, que tem as instruções não só aos levitas, como também ao povo. Era sobre a adoração perfeita ao Senhor, a santificação, o Senhor santificado ali no meio do seu povo. O quarto livro se chama Números, que nesse livro ele trata da preparação do povo para entrar na terra prometida. E, finalmente, o que nós veremos hoje, alguns capítulos e algumas lições do livro de Deuteronômio, que, como eu disse, ele representa a segunda lei, mas não uma nova lei. Na verdade, é um reforço, pois o povo que saiu inicialmente do Egito, quando eles foram libertados, naquela época que eles ainda eram escravos, Esse povo pecou muito e fez muita murmuração durante o tempo que eles estiveram no deserto. Então, eles morreram durante os 40 anos que ali caminharam, ao longo desses anos, e as novas gerações são as que entrarão na terra prometida. Por isso, Deuteronômio, ele é chamado de a segunda lei, porque, nesse momento, para essas novas gerações, é necessário que toda a lei que já foi transmitida para os seus pais, também eles tivessem acesso e aprendessem sobre o que é a fidelidade e a adoração a Deus. Então, essas instruções do Senhor, elas tinham profundas razões para serem transmitidas ao povo de Israel. E essas instruções, elas deveriam ser de forma firme, com amor, e especialmente para os proteger e não serem influenciados pelos povos em redor, que tinham muitos maus costumes, com muitos cultos e tantas outras culturas. Então, era para que o povo de Deus tivesse firmeza ao entrar na terra prometida. Então, como eu disse anteriormente, inicialmente, os que foram libertos da escravidão no Egito tiveram a promessa de Deus, mas eles, infelizmente, falharam no deserto. E uma das falhas que mais desagradou o coração do Senhor foi exatamente a murmuração. Eles murmuraram, conforme nós podemos verificar no livro de Números, capítulo 14, versículo 2. Eles chegaram a dizer, seria melhor se tivéssemos morrido no deserto. E queriam até retornar para o Egito, também está registrado em Números, capítulo 14, versículo 3. Mas os murmuradores não entraram na terra prometida. A nova geração, que ocorreu ao longo dos anos de caminhada, sim. E o Senhor respondeu, diante daquela murmuração, Esse registro está em Números, capítulo 14, versículos 22 e 23. Então, ao completar 40 anos de caminhada, as novas relações que vieram precisaram de ser instruídas. E aquele povo precisava de ser preparado para entrar na terra, ou seja, na Canaã, onde habitavam ao redor povos pagãos, de costumes estranhos e idólatras. E nesse momento, houve a necessidade, inclusive, de ser repetido para esse povo, ou seja, para essas novas gerações, os Dez Mandamentos. É interessante que os Dez Mandamentos, eles, inicialmente, eles estão lá no livro de Êxodo, ou seja, lá no comecinho da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, do 13 ao 17. E agora, em Deuteronômio, com essas novas gerações, esses Mandamentos são repetidos. Vamos relembrar os Dez Mandamentos? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. E nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás. Nós também podemos observar a sabedoria do Senhor colocada nesses Dez Mandamentos. Nesses princípios que, posteriormente, eles foram amplamente explicados e detalhados para o povo. Mas nós podemos aqui observar que os quatro primeiros versículos, eles se referem a Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia do sábado para o santificar. São os primeiros quatro versículos. Eles se referem ao relacionamento do homem com Deus. Os outros mandamentos, ou seja, do quinto ao décimo, ele se refere a mandamentos de relacionamentos interpensuais. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Nós podemos observar que essa última parte dos Dez Mandamentos, ela trata do nosso relacionamento com o próximo. E os quatro primeiros mandamentos tratam do relacionamento com Deus. Bem, em nossa lição, nós também temos um texto áureo, que está em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 15 e 16, que nos diz o seguinte. Isso significa fartura. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam estes decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Como eu disse, está em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 15 e 16. Em nossa lição, há um comentário que diz, Ao observar os estatutos, juízos e mandamentos, o adorador encontrará vida. E esse pensamento, ele está fundamentado em vários versículos da palavra de Deus. Por exemplo, em Salmo 119, versículo 93, nos diz, Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Que palavra maravilhosa. Nós, confiantes nos preceitos de Deus, ou seja, na sua palavra, nós cremos que é a palavra de Deus que verdadeiramente preserva a nossa vida. Agora, tem aqui uma parte da lição que fala precaução contra influências internas e externas. Essas influências, nós podemos observar, não só na caminhada do povo de Israel, como também hoje em nossas vidas, na igreja, na família, como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela nos exorta em todo o tempo. Mas, em Deuteronômio, capítulo 18, de 9 a 14, nos diz o seguinte, Instrução do Senhor. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos que seja médium, ou espírita, ou que consulte mortos. Pois o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magias e adivinhações. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Então, o Senhor está aqui advertindo, está instruindo, que eles teriam sim uma terra prometida que manaria leite e mel, seria a terra que o Senhor prometeu aos seus pais, aos seus antepassados. Agora, essa geração estava tendo a graça de finalmente tomar posse dessa terra. Porém, eles teriam ali ao redor povos idólatras que praticavam coisas horríveis, cultos absurdamente terríveis, e que o povo de Deus deveria de ter uma firmeza tal, que não deveria nem de se encantar, nem de se envolver, e muito menos ter curiosidade de assistir tais coisas. E em nossa lição, fala sobre raposas na vinha da adoração. Então, são essas raposinhas, às vezes pequenas coisas, que às vezes começam a minar, não só o povo, mas também em nossa vida cotidiana. Aqui diz o seguinte, no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, nos diz o seguinte, Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A palavra de Deus nos exorta a apanhar as raposinhas. Não deveríamos nos preocupar com as grandes raposas, em vez de pequenas raposinhas? Não deveríamos achar que as raposinhas são pequenas e inofensivas? Bem, assim como o povo de Israel precisava de ter cuidado, nós também devemos ficar atentos às raposinhas. Não podemos deixar que elas devastem a vinha do Senhor. Caçar coisas grandes é fácil, mas coisas pequenas muitas vezes não aparecem, ficam escondidas. Então, não podemos deixar que elas devastem a vinha do Senhor, que é a igreja e as nossas famílias. E nós temos alguns exemplos de raposinhas. Por exemplo, fofoca, crítica, inveja, murmuração. Que Deus tenha misericórdia. Porque muitas das vezes nós, crentes, vemos tantas coisas e estamos preocupados com grandes pecados. Mas nós devemos ter muito cuidado com as raposinhas. Ou seja, pequenas atitudes, muitas vezes em nosso interior, que nós deixamos passar desapercebidas e que podem trazer um grande mal. São essas pequenas raposinhas. E as raposinhas, na natureza, elas são uma espécie de animal que elas veem e no menor descuido elas veem e elas destroem. Então, vamos ter cuidado com pequenas coisas que podem minar relacionamentos na igreja, na família, em amizades. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, uma outra questão, também tratada no livro de Deuteronômio, é adorar ao Senhor através do dízimo. E a instrução divina, aquela comunidade de adoradores que passava a possuir a terra da promessa, exigia fidelidade nos dízimos como parte da adoração a Deus. E hoje, como está a nossa fidelidade com relação a adorar ao Senhor? Porque nós adoramos ao Senhor através dos cânticos, através de sua palavra. E também é um momento muito especial adorar o Senhor através dos nossos dízimos, porque Ele é fiel em suprir em nós todas as nossas necessidades. Nem sempre os nossos desejos, porque nem sempre um desejo é uma necessidade. Mas aquilo que é necessidade, o Senhor provê. Então, os dízimos eram para o sustento do culto naquela época, assim como também o são nos dias de hoje. Incluindo, naquela época, os sacerdotes, os levitas e também os mais necessitados. Agora aqui, continuando, adorando por meio do dízimo, nós temos em Deuteronômio, capítulo 14, do 22 a 25, lerei para a nossa compreensão, que nos diz o seguinte, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao lugar que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. E com prata, com a prata, né? Comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. É interessante que nós vimos que além daquela primeira parte, as primícias, que é o dízimo dedicado ao Senhor, nós vemos também que havia uma espécie de um segundo dízimo. Tem um comentário que diz assim, em geral, se considerava que o dízimo mencionado no versículo 22, que eu acabei de ler, é o segundo dízimo, que devia ser despendido como um banquete sagrado ao Senhor, no tabernáculo, onde as famílias, todos os familiares, todos aqueles que estavam ao redor, eles participavam daquela bênção da colheita, também chamada de dízimo. E os dizimistas hoje? Se cremos que tudo o que temos, tudo o que somos, é dom gracioso de Deus, também com o coração agradecido, adoramos o Senhor com os nossos dízimos e com a nossa oferta de amor. Ser dizimista é bênção, é privilégio, de participar da obra do Senhor, porque Deus é fiel. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, versículo 5. E cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo último que eu li, já está no Novo Testamento, está em 2 Coríntios 9, versículo 7. Deus há o que dá com alegria. Agora, nós temos um título interessante em nossa lição, que nos diz o seguinte, adoradores juntando panelas no Velho Testamento. Essa expressão, juntar panelas, muitas das vezes nós usamos também na igreja. Há alguns anos atrás, era mais comum. As famílias traziam as suas comidas prontas de casa, em panelas ou potes, e depois faziam aquele banquete, aquela grande refeição, que um poderia compartilhar da comida do outro. Que coisa maravilhosa nessa espécie de comunhão. Então, a maioria dos eventos sociais, em diferentes culturas, a maioria desses eventos são celebrados com algum tipo de alimentação. Temos um filósofo e orador romano, chamado Cícero, que dizia, O prazer dos banquetes não está na abundância dos pratos, mas sim na reunião dos amigos e na conversação. Bem, além das ocasiões cerimoniais, a lei permitia que o povo celebrasse banquetes familiares e comunitários, como nós já comentamos aqui no estudo. E em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7, nós podemos constatar isso. Lerei para vocês, Ali, na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Uma prática maravilhosa que nós preservamos nos dias de hoje, como cristãos, é de dar graças a Deus pelo pão, pelo alimento, pela saúde, pelo café da manhã, porque realmente ter pão à mesa é uma bênção e representa a fidelidade do Senhor. E no Velho Testamento, eles apresentavam também, nesses momentos de banquete, muitos animais que eram ali, que eles participavam, eram feitos através de holocaustos. Em Deuteronômio, capítulo 12, 27, lerei para nosso entendimento. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, do seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor, seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Então, nesse momento de banquete, aqui, nós temos o momento do holocausto e temos uma segunda parte que é permitido às famílias participarem do banquete comendo a carne que foi ali, juntamente com o holocausto. Está em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 27. E no Novo Testamento, já na igreja de Jerusalém, no primeiro século, também era praticada a comunhão no partir do pão. Vejamos em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ou 47, que nos diz o seguinte, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava a todos os dias os que iam sendo salvos. Atos, logo início, Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Concluindo, e também olhando aqui para o Novo Testamento, nós hoje não mais precisamos de participar de banquetes sacrificiais, pois o nosso Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo, já foi sacrificado de uma só vez e nos deu a vida eterna. Glória a Deus! Não precisamos mais de participar de banquetes onde é necessária a presença de holocaustos. Assim, como em Deuteronômio, o Senhor instruiu o povo para a terra prometida. Hoje, o Senhor continua a nos instruir por sua palavra, como podemos ver no livro de Salmos. Salmos 119, versículo 1, nos diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E em Hebreus 9, 28, nós também podemos completar, assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardem. Deus nos abençoe, glória a Deus por esse momento aqui com vocês, pois até aqui nos ajudou o Senhor. desejo a todos um domingo muito abençoado. Glória a Deus por esses momentos e bom dia.